E aí galera do QG do Enem, estamos aqui com mais um QG Resolve e hoje com uma questão do Enem 2011, uma questão que traz uma peça publicitária, um trechinho de uma publicidade e que vai fazer com que a gente reflita um pouco sobre algumas classes de palavras. Nossa aula foi sobre artigos e numerais e aí eu trouxe essa questão para a gente continuar refletindo aqui, beleza? Vamos lá, vamos ao material, vamos à questão. Olha só gente, então a questão diz assim, começa com esse texto publicitário que vai afirmar, se no inverno é difícil acordar, imagine dormir. Essa, até pela marcação tipográfica, veja que está toda em maiúscula, não é? Essa é a frase mais importante dessa publicidade aqui. Se no inverno é difícil acordar, imagine dormir. Com a chegada do inverno, muitas pessoas perdem o sono. São milhões de necessitados que lutam contra a fome e o frio. Para vencer esta batalha, ou seja, a luta contra a fome e o frio, eles precisam, eles quem? Esses milhões de necessitados, de você. Quem é esse você? Esse interlocutor para quem nós estamos apelando através desse texto publicitário aqui, que é muito mais uma campanha que vende uma ideia e não um produto, tá pessoal? Então, deposite em qualquer quantia, olha o imperativo, você ajuda milhares de pessoas a terem uma boa noite e dorme com a consciência tranquila. Então, foi publicado pela Veja no ano de 1999, vem para mim só um pouquinho, nós podemos perceber aqui, a partir da leitura desse trechinho da campanha de conscientização, algumas características do texto publicitário. Aí vejam bem, nós temos o uso do verbo. O primeiro uso começa logo com uma frase de efeito, uma frase que tem um recurso tipográfico, que tem um recurso visual, porque está lá toda em maiúscula para chamar a atenção, e depois o discurso vai continuar para poder explicar que campanha é aquela. E aí você vê o uso do você, o uso direto, esse contato direto com o interlocutor para criar uma certa aproximação, porque isso é muito mais persuasivo, convence muito mais. A utilização também do verbo no imperativo, que também é uma característica bem importante do texto publicitário, da propaganda de uma forma geral, e chamar a atenção para o milhões, milhões de pessoas, o numeral cardinal sendo utilizado aí, milhões de pessoas. Mas observem, normalmente o cardinal é utilizado para informar um número específico, um número correto, mais, como eu dizia na aula, isso vai depender do gênero, se eu estou num gênero mais do âmbito jornalístico ou científico, de fato esse numeral precisa ter uma, precisa trazer uma certeza. Quando eu digo um milhão de pessoas, precisa ser um milhão de pessoas, senão você vai estar dando uma informação falsa. Aqui no texto publicitário você diz milhões, você diz milhares, não é? Mas há uma ideia de aproximação, tá certo? Vamos voltar aqui então ao que diz o enunciado, sempre chamando a atenção de vocês para o enunciado do Enem. Vamos lá, vamos voltar. O produtor de anúncios publicitários, anúncios publicitários, utiliza-se de estratégias persuasivas para influenciar o comportamento do seu leitor. Entre os recursos argumentativos mobilizados pelo autor para obter a adesão do público à campanha, destaca-se nesse texto, quais são, gente, os recursos argumentativos? É a oposição entre o individual e o coletivo? Trazendo um ideário populista para o anúncio? Será que é isso o principal, o individual e o coletivo? Vamos deixar esse aqui, para a gente pensar mais tarde. A utilização de tratamento informal com o leitor, o que suaviza a seriedade do problema. Não suaviza não, tá? Mas faz com que essa comunicação seja mais próxima desse leitor. O tratamento informal aproxima mais, né? O apelo chega mais perto do leitor. O emprego de linguagem figurada, o que desvia a atenção da população do apelo financeiro. Não desvia não, gente. O uso da linguagem figurada vai cooperar com a aproximação do leitor, porque vai cooperar com essa informalidade aqui, tá certo? O uso dos numerais milhares e milhões, responsável pela supervalorização das condições dos necessitados. Supervalorização das condições dos necessitados, essa não é a principal estratégia argumentativa. Olha só, ele diz, entre os recursos argumentativos, ou seja, há algumas alternativas aqui que tratam de recursos argumentativos. Mas o que é que ele quer? Ele quer o que se destaca. O que se destaca nesse texto é justamente o jogo de palavras entre acordar e dormir. O que relativiza o problema do leitor em relação ao dos necessitados. O gabarito é letra E, gente. E isso tá bem aqui, ó. Se no inverno é difícil acordar, imagine dormir. Volta pra mim. Então, a partir dessa frase inicial, se no inverno é difícil acordar, imagine dormir. Dormir e acordar, ele vai destrinchar, né? Enquanto você dorme, tem muita gente acordada. O inverno é gostoso de dormir, o friozinho, o aconchego. Tem muita gente, e para muita gente, esse período do ano é um problema sério. Então, é essa a principal jogada argumentativa. As outras questões, elas podem estar em paralelo. Mas a principal jogada é relativizar. Enquanto você dorme, o outro tá acordado, sofrendo de um problema sério. Então, ele mexe aí com a questão da consciência do leitor, tá certo? É o apelo para a consciência. Tá, gente? Estejamos atentos a essas questões de recursos argumentativos. Isso é a cara do Enem. Cai sempre. Acompanhe a gente lá no www.enem.com.br. Fica com a gente, pessoal. Tá certo? Até lá. Tchau. 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 Tchau.